Música Divulgado nesta quinta-feira o resultado da segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. As matrículas podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 27 de agosto. O processo de seleção vai oferecer ao todo cerca de 240 mil vagas em 117 cursos para quem já concluiu o ensino médio. 85% das vagas foram reservadas para cotistas e para quem concluiu o ensino médio em uma escola pública. Nesta primeira edição do SISUTEC, cerca de 383 mil candidatos fizeram mais de 737 mil inscrições. Se depois das duas chamadas ainda existirem vagas, elas vão ser ocupadas por meio de inscrição online no site do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Entre os dias 29 de agosto e 16 de setembro. As aulas começam entre o dia 22 de agosto e 21 de outubro. Para mais informações, acesse o site do SISUTEC na internet. De Brasília, Daniela Almeida. E aí E aí Obrigado.